Aqui é uma carteira de trabalho, aqui na habitação não, rapaz, está me fazendo palhaço? Ah, é o senhor. Desce bem aí da moto aí. O senhor não faz uma brita aqui hoje, está passando uns cabos de moto aqui e cá. Pois é, você está sabendo que o prefeito comprou aqui a casa que era de Zé Gazinha para fazer uma delegacia? Pois é. Aí nós fazemos essa brita aqui hoje de frente, já delegacia qualquer coisa eu já deixo aqui logo. Pois é, está bom. Vamos aguardar um pedaço que está passando. Essa hora aqui é a hora de passar os quilômetros. Hoje nós vamos pegar o que é de moto e carro atrasado aqui. Até bicicleta aqui hoje eu não deixo passar, viu? Vamos ficar de retaguarda. Esperadinho um pouco aqui que já está vindo aí. Vamos relaxar. Tá bom. Esquenta não. Desligou? Cadê a habilitação aí e o documento do carro aí? Os documentos eu tenho, agora a habilitação não tem ou não? Poxa, não tem habilitação não? Não tem ou não. Mas você sabe dirigir carro bom? Dirigir bom. E é? Desce, desce. Desce o carro. Quer dizer, é bom motorista? Sou. Tá bom. Eu vou fazer bom com você. Eu vou me dar outro carro para você conduzir a viagem, porque aqui não dá para você continuar, não. O Dado não pega o carrinho para mim, dá para ele seguir a viagem dele aqui. Isso aqui eu vou deixar ele guardado aqui, porque... Mas que carro é esse mesmo? Eu vou dar um caminhãozinho para você viajar, viu? Não se quente, não. Motorista, não existe motorista sem habilitação. Todo mundo tem que sair para o pessoal. Agora, você pega esse carrinho aqui, aí você siga a sua viagem, enquanto eu estou livrando, viu? Siga a sua viagem que você vai ficar aqui no quartel. Tá bom, mas tá bom. E não sai mais não, só quando tem habilitação. Tá bom. E o viagem aqui. Suma, suma, suma que o sol está quente. Eu não quero livrar mais aqui passando em carro, nem em moto. Ah, delegado de vagabouro, tomou meu carro de gestar. Vou falar com o prefeito. O prefeito vai resolver. Como é o teu nome, rapaz? Meu nome é Alquim Géu. Alquim Géu? É. Cadê um documento da moto em habilitação? Rapaz, o documento eu esqueci lá em casa, na habilitação. É, a carteira está aqui. Carteira? Não, rapaz, aqui é uma carteira de trabalho. Aqui é uma carteira de trabalho, aqui na habilitação não, rapaz. Está me fazendo palhaço? Ah, é o senhor. Desce bem aí da moto aí. Olha aqui, roubaram as motos aí. Essa moto aqui, a praca dela está comandada de busca. Luiz, encosta essa moto ali de trás. E você, quanto que é o profissional? Ela sai mecânica. É, né? É. Me aguarda aí. Me aguarda aí que eu tenho um servicinho aqui para fazer. Eu estou prezando mesmo uns mercantos aqui. Luizinho! Pega bem aqui uma chave, bem ali. Eu mandei lá, vamos ali, o anjo, o viador que tem ali para me receber mercantos. Agora! Vamos ali, troca os pneus de uma viatura ali. Olha lá, Luiz, gente. Bem direitinho. Viu? Está vindo outra ali, galera. Delegado. Vamos comprar um nessas carreiras, nessas motos. Rapaz, pode dar a cidade ali. É, né? Tem habilitação e documento e tudo aí da moto. Rapaz, eu não tenho não. Oxente. Não, rapaz. Vamos descer da moto aqui para nós. Investigar direito que está errado. Rapaz, fazer isso comigo, delegado Batibú. É o jeito, rapaz. Rapaz, deixou seguir em frente, rapaz. Deixou ir em uma, rapaz, na cidade. Você não tem nenhum documento aí, não? Tem não, rapaz. Aí fica ruim. É a briga de deixar a moto presa. Rapaz, o que aí? Só tem essa motinha para eu ir trabalhar? Pois é. Mas é o seguinte, a mota vai ficar aqui aí. Depois você voltar aqui com os documentos dela e uma habilidade para poder eu liberar a moto, viu? Rapaz, deixou ir seguir em frente, delegado Batibú. Eu vou na cidade, rapaz. É a motinha que eu tenho, essa daí para eu trabalhar. E aí, Luiz, qual é a sua profissão? Rapaz, eu sou pintor. É, né? Rapaz, depois você chegou na hora boa, que a delegacia está prezando. Dando uma reforminha aqui, nossa pintura. Luizinho, pega lá aquela tinta para ir lá aqui, Pedro. Rapaz, tu vai fazer isso comigo, delegado Batibú. Passa umas horinhas lá para nós, ó. Rapaz, vai fazer isso comigo, rapaz. Deixa eu ir com a motinha para a minha cidade, rapaz. Rapaz, não faz isso comigo, não, delegado Batibú. O que é isso, rapaz? Eu queria ir na cidade com a minha motinha. Bora, bora, vamos logo. O resto estamos aqui, meu pai. Vamos ver se vai chegar mais. Hoje deu bom. Deu bom. Graças a Deus da boa, meu Deus. Bota aqui, carro, e deu beleza demais. Veio que eu estou querendo acabar. Ô, Chefe, vai para onde? Rapaz, rola aí. Como é seu nome? Jurandinho, por quê? E essa bicicleta tem documento ou não? Rapaz, não tem documento não. Tem não? Tem não. A bicicleta está esticada aqui, presa. Não, rapaz, não, deixa eu ir. Não, rapaz. Não, Romano, deixa eu ir. Rapaz, o delegado Batibú, deixa eu ir, rapaz. Rapaz, rapaz, eu me matava. Vai, 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 deixa eu ir. Vai, vai, suma daqui, suma, não passa aqui mais não, vai. E dessa porquêira do meio? Rapaz, mas onde está bom para pegar a mota atrasada? Essa aqui eu já estou vendo. É, delegado. Está onde? Está correndo para a roça. É, né? Está fazendo o que na roça? Está limpando o cartão lá, delegado. É, né? E a mota tem documento, tem habilitação. Olha o seguinte, delegado, aqui é um caminho de roça. Aqui, essa motinha que eu comprei, rapaz, e não tem documento, não. Tem, não, né? Rapaz, pois, é aplicado a mota. Apenas agora. Tem que ser uma profissão é roçar-mata. A roça não mata a outra. A mota está toda que aleijando. A mota tem raiz de cá, aqui. E a gente pega aquela roçadeira para limpar o pai. O que é isso, delegado? Não, deixa eu dar a mota. E ali tem o que está para limpar. Tem, não tem? É, o que está ali para limpar. Rapaz, nós estamos aí com sorte. A luz, ele pega aquela roçadeira para ele lá. O que é isso, rapaz? Ele dá uma roçadeira aí, que o mato aí está bravo. Você amanhã todinho roça o dinheiro, rapaz. Aqui não tem isso, não. Rorçar o paite lá, o paite lá todinho, para você deixar livre. Olha lá, Luz. É o que vocês façam a mão, galera. Que é isso, cara? Já está feito. Já está feito. Vai logo, vai logo. Olha o que veio. Rapaz, que é isso, rapaz. Olha aí, ó. Uma tona aí, para limpar. Tem gasolina? Olha aí, o delegado bate o bucho. Entendi. Está fazendo, está ganhando as motos ali. Tá. Ah, aquele delegado ali é bestinho, ali eu passo. Nem liga, nem faz. Rapaz, não é não. É bestinho. Zé gasolina? Logo, Zé gasolina? Marra, por favor. Para aí, Zé gasolina. Para aí, rapaz. Para aí, rapaz. Se inscreva na TV Cultura em Ação e deixe seu like. É muito bom ter você como nosso parceiro. E aí, rapaz. E aí, rapaz. É muito bom ter quem tem a gente. É muito bom ter você. E aí, rapaz. Legenda Adriana Zanotto